Gente, a louca subiu na vida, a louca tem sofá, a louca tem parede com quadro, a louca agora tá chique, que nem as minhas amigas chicas que tem milhões de seguidores, que eu acho isso sensacional. Hoje nós vamos falar de um assunto que você vai amar. Eu fico até com a menina dos olhos piscando. Ai, gente, já pensei outra coisa aqui, já achei que era a Xerolaine aqui piscando, aqui ó, é só a menina do ódio, Xerolaine. Xerolaine é o nome que as minhas seguidoras viram. Bonita, Xerolaine, a louca. Xerolaine. É muito maravilhoso, já percebeu que a louca hoje é a louca do sexo, a gente vai aprender? Eu tenho uma pergunta assim, muito clara na minha cabeça, que eu preciso sair daqui e fazer esse exercício. Eu tenho um esfíncter muito apertado. Traz uma frente. Dá um Google aí pra entender o que eu perguntei. E aí como é que eu faço pra largar? Eu já entendi aqui, gente, eu já entendi qual é a pergunta já. Tem truque, tem truque, tem segredo. Então eu queria o truque, dá um truque logo pra gente ficar tranquila, as meninas, olha. Vamos lá. Coisa mais chata do mundo é o marido, o namorado, o boy pedindo. Eles pedem, né? Pedem, pedem, pedem. Eles pedem do jeito delicado. Duas dicas, importante... Não, duas não. Quatro dicas importantes. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Primeira, tem que deitar de ladinho do lado esquerdo. Ah, do direito não. Não, esquerdo é melhor. Por quê? Porque você retifica a ampula retal. Você quer ficar já perto do coração. Não, não. Nada de emoção, nada de emoção nesse momento. Entendi, não, entendi. Tem que estar excitada de ladinho esquerdo, que é anatomicamente mais fácil. Isso. Não depende do tamanho... Como é que você chama o... Brede pinto. Brede pinto. Não depende do tamanho do brede pinto. Não, não, não. E nem da curva. Da posição, não. Sempre do lado esquerdo. Lado esquerdo é mais fácil. A primeira penetrada. Depois a gente pode ficar de quatro nem pensar. De quatro nem pensar. Não começa de quatro. Nem fala desse... Ainda não? Não, não. Parei ali. Eu acho que o pau tem ombro. Chega na cabeça e o pau. Chega, para. Deixa eu explicar o que acontece. Parou ali. Só de pensar já. A gente tem dois esfíncteres. O esfíncter interno e o esfíncter externo. Então esses meus dois aí estão no negócio. Então, Alexandre está vindo por aqui, certo? Então ele está vindo aqui assim. Beleza. Externo e interno. Esse... Pelo menos aqui você pode vir à vontade. Está vendo? Estou te ajudando. A Lê eu estou te ajudando. Você não faz uma ideia do que eu estou te ajudando aqui, querido. Esse a gente controla. Esse a gente não controla. Entendi. Esse é o músculo mais forte do corpo humano. Mais forte do coração. É mais forte que uma mordida de Rottweiler? Mais forte do corpo. Rottweiler não. Não dá para te comparar. Mas é o mais forte do corpo humano. Porque ele está contraído o dia inteiro. Invoca que quer quebrar um negócio e a gente quebra, hein? Ah, querida. Como não? Oh, se quebra. Aliás, eu também quero aprender como é que faz para dar uma boa sentada. Tem a ver com a primeira pergunta? Não, podemos fazer em dias diferentes. Dias diferentes. Então vamos lá. De ladinho. De ladinho. Então esse aqui a gente controla, esse aqui a gente não controla. Então o segredo, tem que relaxar lá na hora. Ah, super. Tem que estar super excitada também. E relaxada. E lubrificante. Por quê? Porque a região anal, ao contrário da vagina, ela não lubrifica. Claro. Tá, então tem que ter um lubrificante. Aí a base d'água, a base de silicone, não interessa. Mas tem que ter um lubrificante. Preservativo sempre, por uma questão de higiene. Claro, já ajuda. Já ajuda, porque já vem lubrificadinho, tá? E aí a quarta dica, dica de ouro. Tem que abrir a boca. Trava o maxilar. O que aconteceu lá embaixo? Deixa eu ver, já deu uma puxada. Não deu uma travada em tudo? É, até que deu. Então, é tudo ligado aqui. Sistema de gestório. É desse jeito aí. Igual na hora que a Leia tiver... É de lado e de boca aberta. De lado e de boca aberta. Já aproveita só do grito. Com o bastante lubrificante. Vamos, irmã. Eu sei que no seu canal a galera te pergunta um monte de coisas. E aos domingos você responde todo mundo. Tem um quadro que chama hashtag Katia Responde. Esse Katia Responde tem de um tudo, minha gente. Desde que se eu pegar um peru, fiquei grávida. Isso. Até, meu Deus do céu... A do pé. A do pé. Teve uma que... Essa me deixou bem chocada. Que eu tive que elaborar a pergunta dentro da minha cabeça. Eu quero que você me fale de cinco coisas mais estranhas que você já respondeu sobre sexo na vida. As mais estranhas? Vamos lá. Essa daí realmente me deixou bem chocada, que era o seguinte. A menina perguntava bem assim. Meu namorado gosta de pés. Até aí, tudo bem. Adoro o pé. Adoro. Tudo bem, tudo tranquilo. E aí eu estava procurando no Google, falei, vai da merda. Porque tem de tudo no Google. Tem informação bacana, mas tem as que não são muito bacanas. Aí ela foi procurar no Google, já pensei, vai da merda. E aí eu vi que homens associam o pé ao pênis. O formato do pé ao formato do pênis. É, pé e peru. Será que meu namorado é gay porque ele gosta de pé? Eu falei, é o quê, querida? Como que a pessoa conseguiu fazer essa associação, gente? Olha a preocupação da menina. Porque ele gosta de pé. O pé como tem essa associação. Aí ele gosta de pinto. E aí ele é gay por conta disso. Maravilhosa a dúvida. Você tirou a dúvida da moça, assim, nessa velocidade? Nessa velocidade. Eu falei, querida, eu não consegui entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Minha filha, olha onde já se viu, gente. As pessoas têm muito disso daí, né? De que há... Outra, muito comum. Se o meu namorado pedir um carinho no sexo anal, ele é gay? Não, criatura! É só porque aquilo ali é uma região que tem um monte de terminações nervosas e que é bom e que é gostoso. Então, se o cara teve a liberdade de perguntar, a confiança de pedir, a mulher vai ficar, sabe, perguntando se é gay ou se não é gay. Gente, para com isso. Quanto quer que as pessoas vão entender que uma coisa é o que a gente sente na cama e outra coisa é o que a gente sente no coração? Brasileiro, de uma maneira geral, trepa muito. Olha, estamos entre as maiores médias mundiais. Olha! Estamos entre as maiores médias mundiais. Mas não é uma média extraordinária sete vezes por semana, não. Qual que é a média extraordinária, sim. Média do brasileiro, dado real e estatístico, 2,4 vezes por semana. Eu me pergunto como é a vírgula 4, é tipo sua cabecinha, né? É para no ombro, como eu penso. É para no ombro. Opa, foi, quase desisti. Quase que não deu. Você já me falou duas. Terceira pergunta. Terceira pergunta são as coisas que acontecem se engolir o esperma. Ah, também tem gente que tem muita gente. Tem gente que pergunta se engravida até hoje. Não engravida, gente. Um é sistema digestório e o outro é sistema reprodutor, tá bom? Tem gente que diz que já ficou rouca. Tem gente que diz que tem enjoo porque engoliu. Tem gente que já te falou que o esperma é um bom produto para a pele? Já, os amigos gays super falam, né? Sabe por quê? Menina, será que isso é mito ou é verdade? Não, tem um fundo de verdade. Porque na composição do esperma tem muito zinco. Aí quando a gente pensa em zinco, a gente lembra o quê? Quando a gente era adolescente, que tinha espinha que queria ir para a festa, a gente botava hipoglose. Hipoglose é o que? Óxido de zinco. Minha filha é fonte de zinco, ó. Ah, vale, não vou dizer que nunca caiu assim na barriga e dá aquela esticada assim. Sim, mas eu tô falando para dar aquela guardada e usar que nem creme? Não, não precisa guardar que nem creme, assim, né? Você fala, nossa, que creme maravilhoso é esse, porra? Então, pá, porra, fica maravilhoso. É o efeito cinderela, né? Então não é mito. Não é mito. Ah, é agora. Agora é aquele momento que ela vai falar. Quarta, vai pensando numa boa, porque é hora do like, tá? Você já deu o like no começo, dá o like agora. Pelo amor de Deus, se você não deu no começo, porque depois você vai esquecer. Então dá agora já o like que você vai se divertir, manda. Vamos lá. Quarta, super perguntada, foi aquela que você já começou me perguntando, né? Sexo anal, as pessoas têm uma dúvida. As pessoas vírgula, né? Os homens querem, as mulheres não gostam e aí fica assim. Não, não é bem assim não. Tem um monte de mulher que gosta. Um monte não, mas não é a maioria. Ah, mas não é a minoria também, vai. Você quer meia-meia? Sim, você sabe que muitas mulheres tinham aquele negócio de ter que casar virgem. Aí praticavam sexo anal. É ter que ser assim, né? Não, mas aí começava a gostar. Aí quando partia pro sexo vaginal, aí já não sentia nada, preferia o sexo anal. Demais isso acontecia e acontece até hoje. Meu Deus, tem gente que ainda acha que é pecado. Segura essa onda aí. E o último é sobre orgasmo, né? Mulheres que têm muita dificuldade em ter orgasmo com a penetração. Menina, eu fico arrasada quando eu escuto uma amiga minha falando Gente, não consigo, não consigo, eu tenho vergonha de falar. Eu tenho, eu conheço a pessoa. Então, olha, aí ó, tem vergonha de falar. O que tá acontecendo aí? Aí fica fingindo. Eu descobri que a brasileira, de uma maneira geral, ela é muito infeliz na cama, assim. Então, por isso que talvez, inclusive, você tem muito talento pra fazer, você sabe o que você tá falando, mas também acha que o sucesso do seu canal tem a ver com tanta gente que não consegue ousar. Que não consegue chegar lá, que não consegue ser feliz na cama e acaba querendo tanto agradar o outro, agrada o outro, passa a vida agradando o outro e não... Esquecendo de si. Esquecendo dela. Aí eu tenho duas coisas que eu falo muito pras minhas seguidoras. Primeiro, não finge orgasmo. Se o cara não tá fazendo direito, deixa ele saber que faz errado. Principalmente se tá solteira. Porque eu falo, você fingir orgasmo é disseminar mercadoria estragada no mundo. Né? Maravilhoso. Tem que saber, ensina ali como é que faz, como é que faz uns chupes pra direita, pra esquerda, rápido, devagar. Cada um tem um jeito, né? Não é o mesmo jeito que eu fali aqui, ali. Não, não, não. 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 É, então a gente tem que, como que vai descobrir? Conversando, falando. Na hora, opa, gostei assim, opa, dá uma gemida mais rápida. Ou então não tá dando certo, fica calado. O problema é que tem umas mulheres que começam caladas e terminam muda. Aí como é que o outro vai saber se tá bom ou se tá ruim? Ou então começa no berro, né? Ou então fim de tempo todo. O exagero também não é legal, né? Nada de exagero é legal. Nada, nada que é exagerado. Mas sabe, dá um sinal pro outro que tá bom, que tá gostoso. E aí a gente vai aprendendo, vai se descobrindo realmente. Que qual que é o segundo problema? É que tanto as mulheres quanto os homens exigem que a mulher tenha um orgasmo com a penetração vaginal. Por quê? Pro homem é, se o meu pênis não for suficiente pra dar um orgasmo pra ela, então eu não sou boa o suficiente. E a mulher vem com essa mesma cobrança. E gente, orgasmo é orgasmo. Não interessa, ele veio via vaginal, via anal, via clitoriana, que é o mais fácil de todos. Porque o clitóris, pra você ter uma ideia, o pênis ele tem cerca de 4 mil terminações nervosas, a glândula. Você já contou. O clitóris, eu particularmente não, mas vários estudos já. O clitóris tem cerca de 8 mil terminações nervosas, é o dobro. A gente tem um, e ele tá ali só pra isso. O pênis ainda serve pra reprodução e pra fazer pipi. O clitóris não é só pra dar prazer, única e exclusivamente. Olha lá, gente. Então, brinca com o botãozinho. É porque tem gente que acha que essa bozada não vale. Não vale, vale. Toda bozada tem que ser contabilizada. Amor, foda não dada é foda de... Como é que é? Foda de adada é foda não dada. Exato, pra quem fica murrinhando. Eu falo, orgasmo é um trem que não cansa, não desgasta, entendeu? Não economiza. Tenha vários. Olha, que maravilha. Ele não importa a idade, né? Não importa, não importa a idade. É nova, jovem, adolescente, velha. Aliás, eu queria falar um pouco disso, porque tem um mito, assim, né? A mulher de 50 anos, a mulher de 60 anos, ela fala menos de sexo. Ela, eu acho que ela se coloca menos, né? Assim, mesmo pro marido. Não que ela, eu acho que hoje em dia, os casais transam. Quem não é casado também transa até o resto da vida. Graças a Deus, graças a medicina, né, meu amor? Obrigada. Ela tá aí pra ajudar. Amém. Mas, depois de uma certa idade, fala-se menos desse assunto, porque tem essa coisa, não sei se é vergonha, se é tabu, se é... Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Você percebe disso? Que a mulher de 60 anos hoje, como que foi a criação dessa mulher lá atrás? Cheio de nós, né? Então, a gente tá numa época, numa transição, numa fase que a mulherada de agora, a gente não sabe como elas vão se comportar quando elas tiverem 60 anos. Mas, acredito eu que serão mulheres muito mais libertas, muito mais bem resolvidas, muito mais tranquilo. Por isso que a gente tá aqui falando disso também, que teu canal é um sucesso, que a gente tá aqui falando disso no Sem Filtro. Sim. Mas, entende que uma mulher de 60 anos hoje, ela foi criada há 40 anos atrás e que a educação era outra? Claro. Não é? Imagina, eu nunca falei de sexo com a minha mãe. Nem eu. Nunca, jamais. Outro dia me perguntaram. E hoje, na verdade, hoje a mãe me perguntou, e seus pais são vivos? Eu falei, minha mãe, ela... E como é que é a reação da sua mãe vendo você falar dessas coisas? Como é que é? Ontem eu liguei pra Mames e falei, Mames, estou indo gravar com a Adriana e Galisteu. Ai, minha filha disse que eu mandei um beijo. Ai, que bonitinha! Como é que é o nome dela? Damaris. Damaris. Um beijo pra senhora, dona Damaris. Vem cá, eu acho que o mito mais mito de todos os mitos. Tamanho do peru. Certo. Esse é um mito para o homem ou para a mulher? Eu acho que é mais um mito para os homens do que para as mulheres. Qual que é a diferença do homem e da mulher na hora do sexo? É que o cara, ele, quando ele vai pra uma relação, ele sempre vai falar bem dele mesmo. Né? Ele vai falar, peguei. Mesmo que ele tenha broxado, ele vai sair dizendo pra todo mundo que fez e aconteceu. Ah, entendi. Ainda que ele não chegou lá. Ainda que não. Mas ele fala, peguei, fiz, aconteceu. O dor não? O tempo não passou ainda. A mesma postura de... É, acho que ainda assim. A mulher, o quê? Ela... Se ela ficar com... Aí, às vezes, a gente dá umas maltratadas aí, né? Se o carinha foi bom, a gente conta. Mas se o cara foi ruim, a gente conta também pras amigas. A gente conta com a mulher. A gente difama o rapaz. A gente fala, menina do saco. Falando isso da etude, né? Nada disso que ele tá falando. Obviamente que se a gente tá falando de tamanho, quando a gente fala de um micropênis, e aí a gente tem que entender o que é um micropênis. É um problema do Eça, vamos tratar no doutor, né? No médico, né? Exatamente. É um pênis que tem menos de 10 centímetros. Batom. 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 Se você for batom, é só aquele tamanho. 10 centímetros. Então, pênis muito pequenos ou pênis muito grandes, pênis acima de 18, 20 centímetros, também machuca, incomoda, dói. Não é uma coisa que a mulher olha e fala, oba! Não é uma coisa que ela fala, ah, meu Deus, onde vai caber isso daí? A primeira coisa que ela fala. Chega, vai, deu friguinho. E a desculpa, a melhor ainda, que as mulheres mais dão, é a dor de cabeça? Cara, olha, eu de verdade falo pra mulherada, não tá afim? Fala, não tô afim. Para com esse negócio de dor de cabeça. Mesmo porque eu falo, a melhor coisa pra dor de cabeça é orgasmo. Você é casada? Entendeu? Eu sou casada há 12 anos. Ih, menina, passa aí a ficha. Você quer casar? Você tá vendo a gente? É casada? Como é que é? Como é que vai pra manter a chama acesa? Nada de rotina. Então, por exemplo, a minha vida, a sua vida, são vidas agitadas? É, a gente já não tem rotina deslagada. Já não tem rotina, pronto. Já não dá conta disso daí mesmo. Imagina, eu já falo pra mulherada, já é aquele mesmo homem, aquela mesma rola, aquela mesma casa, aquele mesmo quarto. É rodízio de chuchu, né? Né, minha filha? A gente tem que saber fazer uns pratos diferentes que esse chuchu aí, um chuchu flambado, um chuchu assado, um chuchu com arroz, um chuchu... Gosto com uma cebolinha. Mas dá uma diferenciada. O chuchu é o mesmo, é o mesmo, mas você tem que temperar aquele negócio ali de um jeito diferente. Também acho, faz diferente mesmo. Não, é fazer todo dia a mesma coisa. O povo já, aquelas mulheres que já vai pra cama, e ó, falta três minutos pra eu virar de lado aqui e gozar. Pelo amor de Deus, é uma preguiça de gente assim. Depois reclama da vida, gente. Não dá pra reclamar da vida depois. É uma preguiça de gente desse jeito. Não faz, acontece. É o mesmo quarto, é o mesmo quarto. Mas dá de ponta cabeça, dá em pé, dá no banheiro, tranca a porta do quarto, na hora que tem menino por menino, não vê essas coisas. Você bota uma roupinha diferente, uma lingerie diferente. Eu acho isso muito apalhaçada. Chega só de salto, nunca chegou só de salto. Não, não devem cair na gargalhada, porque eu acho que... É, não, chega de salto já. Não, mas aí eu vou te ensinar, vocês vão ter que passar lá no meu canal, porque eu vou ensinar um striptizzo pra Adriana e Galisteu. A dança da lanterna. E aí eu vou te dar umas dicas. A dança da quê? Da lanterna. Da lanterna ou uma lanterna? Uma lanterninha. Porque você que é o efeito principal. A lanterna é um detalhe. E dá uma bela sentada, que você falou que foi o vídeo que mais bombou no canal, foi quando você ensinou a dar uma bela sentada. Pra mim é uma sentada, meu amor? É uma sentada. Como é que é? Uma bela sentada. Não, amor, a gente não vai sentar num pau desse jeito. Não, aí uma bela sentada num pau. Vai, como é? Sentei. Pronto, tá ótima. Porque tá com outro jeito. Que é, os homens estão reclamando, porque na hora que a mulher senta, aí ela senta e não quer mais levantar. A gente tem que sentar e levantar. Tem que trabalhar no crossfit aí, na academia, né? Aí a mulherada senta e fica lá, só roça, 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 roça. E aí o homem tá. Então eu falo, minha filha, o negócio é o seguinte, você quica, 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 que eu sou roça, 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 roça. Aí quica mais um pouco. Quica, 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 roça, roça. Isso, aí fica todo mundo feliz. Pera aí, meu, depois me conta, fez aí. A gente vai ser racista fazendo... Vambora. Aqui, ó. Isso, academia, malhação, entendeu? Exatamente, é isso aí, minha filha. Eu sei que você é fitness, eu sei. Se inscreve, por favor, deixa aqui um like pra gente. A base de sobe e desce, a gente tá aqui quicando só por sua conta, só por conseguir esse like. Você faz favor de se inscrever agora. Já se inscreveu? Podemos parar? Tô, querida. Tchau, tchau.